É uma campanha bem transparente, é uma campanha ética e a Farmácia Nacional, juntamente com o Hospital do Câncer, está conclamando a nossa sociedade a estar participando. A Farmácia Nacional vai estar elaborando o relatório. Nosso escritório de contabilidade da Farmácia Nacional vai estar fazendo a primeira auditoria. E o Hospital do Câncer, através de outro escritório, vai estar fazendo a sua auditoria. A gente está muito feliz com a campanha, como você bem disse, doar, compartilhar a felicidade. Foi uma campanha em que a Farmácia Nacional, a Rede de Farmácia Nacional, nos procurou para que pudesse fazer esse retorno social à comunidade de patrocínio e escolheu o Hospital do Câncer para ser o beneficiário. A gente fica muito feliz de parcerias como essa que a gente precisa, de uma rede de farmácias tão de alta credibilidade. Já tem mais de 30 anos de mercado. A gente fica muito feliz deles também escolher a nossa instituição. Isso mostra também a seriedade e a credibilidade também do Hospital do Câncer de Patrocínio. Nós aproveitamos hoje também, fizemos o lançamento de um vídeo institucional, em que a gente teve aqui também o depoimento de uma paciente nossa, a Maria Usain, que passou por todo o processo e, graças a Deus, teve o dom da cura. E a gente fica muito feliz desse depoimento e desse vídeo hoje, porque o hospital vive dessa doação e por isso que a gente está aqui, para salvar vidas. Então, quando a gente chega no final do treinamento e tem esse retorno positivo, a gente fica muito feliz.